Você sabia que pode imprimir em casa a segunda via do título de eleitor? Confira na reportagem de Viviane Novaes. Imprimir a segunda via do título de eleitor nunca foi tão simples e fácil. E é de graça. Quem perdeu o documento pode fazer a impressão pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Acesse a página do Tribunal Superior Eleitoral. Na parte de cima à esquerda, clique em Serviços Eleitorais e em seguida, Autoatendimento Eleitoral. Escolha a opção Título Eleitoral e, na sequência, o item 9, Imprima seu título. Daí é necessário preencher este formulário com os dados solicitados. Se preferir, você pode emitir a segunda via do documento pelo aplicativo e título da Justiça Eleitoral. Quando abrir a ferramenta, vá na barra inferior à direita em Mais Opções e, em seguida, escolha Imprimir título eleitoral. Para tirar a segunda via, o eleitor não pode ter débito com a Justiça Eleitoral, como ter faltado a uma eleição ou ao trabalho eleitoral como mesário.